Música Fala galera do canal Selvagem Jiu Jitsu Hoje aqui com o professor Lucas Vamos fazer um ataquezinho, dar passagem de guarda com o joelho ali em flecha Professor Vamos fazer uma finalização de estrangulamento de lapela Espero que vocês gostem Tô fazendo a passagem de guarda aqui, caí na meia Vou sentar em cima da perna dele Vou tirar a lapela Vou trocar de mão aqui Depois vou trocar a mão de novo Troquei a pegada Essa outra entra na mesma gola, na mesma lapela E vou finalizar aí A outra Quando eu for finalizar aqui ele vai bloquear o meu bíceps Eu seguro na manga do kimono dele Empurro No meio das minhas duas pernas Jogo a minha cabeça na frente da cabeça dele E faço o giro Jogando o braço dele pro meio das minhas duas pernas Travando aqui Abraço a cabeça dele E ajuste o estrangulamento E galera, essa foi a posição da semana aí Uma sequência de duas finalizações Quando uma dá errado a gente já parte logo pra outra Espero que vocês tenham gostado Próximo 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 Próximo